E se eu te falar que esse canguru que vai sair dessa bolsa da sua mãe, ele nasceu com apenas 2,5 centímetros de comprimento, o tamanho de uma uva, é isso mesmo galera, esse canguru que está na bolsa de sua mãe, nessa bolsa marsupia que ele chama, porque os cangurus são marsupiais, eles nascem no tamanho de uma uva, mais ou menos 2 centímetros e meio. E aí vocês devem estar perguntando, mas como ele faz para chegar até essa bolsa da sua mãe? Mesmo eles não enxergando, eles conseguem ir escalando os pelos da sua mãe até chegar à bolsa marsupia ou à bolsa do marsupial, que é onde eles vão ficar ali aproximadamente 1 ano, exatamente. Esses grandes bebês ficam 1 ano dentro da bolsa da sua mãe, até eles ficarem aptos a descobrir o mundo. Os cangurus, a maioria vive na Austrália, esses animais são herbívoros, tem uma cauda extremamente musculosa, que eles utilizam como se fosse um quinto membro, para se locomover, para se defender e assim por diante. Esses animais incrivelmente lindos estão ameaçados de extinção, infelizmente todas as 4 espécies de cangurus estão ameaçados de extinção. Esses animais, eles podem, para você ter ideia, eles conseguem fazer um pulo de 9 metros de distância. Podem chegar a uma altura de 2 metros, esse salto desses animais. E também, o maior canguru das 4 espécies conhecidas, é o canguru vermelho, que é um animal que pode chegar a 2 metros de altura. Se você gostou desse conteúdo extremamente interessante, clica aqui nos favoritos e comenta. Quero saber mais. Valeu, tchau, tchau.